E ainda dá tempo de conferir o bom humor de Silvete Montilla no espetáculo É o que tem pra hoje em cartaz aqui no Teatro Folha em São Paulo A temporada encerra nessa quarta-feira e tem a participação do talentoso Wagner Cavalcante e sempre com a presença de um convidado especial Eu estive lá conferindo esse show de bom humor Abaçada com o meu cabelo solto, né? Vou dar mais um close pra vocês chorarem As pessoas estão acostumadas a me ver de cabelo preso E eu resolvi soltar o meu O último close Eu vou devolver a semana que vem É o que tem pra hoje, Papo Mix nos bastidores Eu tive o prazer de cobrir a estreia dessa peça E agora de volta aqui E agora aqui no Teatro Folha Nova temporada Nova temporada Eu sempre com o Wagner E a gente sempre com convidados Tem algum hétero? Sim! Olha o hétero lá no fundo assim, ó Tímico É teatro, mas não é tanto, amor No teu caso, o personagem não é hétero não, tá? Tá com dúvida? Pergunta pra mulher Amor, eu sou hétero Tem algum hétero? Sim! Eu tô perguntando Aos dois do lado, o casal Querendo me enganar Dois juntas Amor, é teatro, mas não é tão lúdico não Eu tô sabendo que o convidado hoje é a Thalia Bombinha e a Ingrid A Thalia Bombinha e a Ingrid A Thalia meio que invadiu, né menina? Ela invadiu, tá ficando e a gente tá E a Ingrid é hoje Eu andei passeando por alguns oceanos Por exemplo, Atlântico O Índico A Enchete do Aricanduva E o Pacífico E eu me percebendo que o país de vocês, ele tá em crise Ele tá horrível, gente Vocês tão lascados, hein? E cada semana a gente traz convidados A gente resolveu, tipo, não ficar só no stand-up Teve show, teve Popovic Teve Alexia Twister Teve Grace Janucas Teve Mila Moreira Quem mais? Mila Ribeiro, né? Foi o que eu falei, né? Entendeu? Mila Ribeiro Robertinho Camargo Foi bem legal Foi uma temporada bem legal É um show de humor, né? Silvete, não tem como Silvete, quando entra no palco Com um visual desse todo azul Gente, olha É o visual que eu queria gravar Esse cabelo é inspirado Lully Hair, maravilhosa Ela só soltou e fez as pontas Pontas vermelhas Não, a Lully é uma parceira É um amigo É um patrocinador É uma pessoa querida Tipo assim, essa maquiagem Eu tenho ido fazer todas as quartas lá no salão Com a Camila, que é uma maquiadora maravilhosa Que trabalha lá O Gabriel, que vê essa produção de cabelo Aí eles cheguei lá hoje Eu já falava Quem é Viviane Araújo É mesmo Viviane, maravilhoso Para o ensaio da mancha Aí hoje eu fiz essa linha É muito gratificante Estar com pessoas amigas E fazendo com essas pessoas, né? Oi gente, vem cá falar um pouquinho Vem, vem Wagner Vem, vem pra lá Porque o Wagner Eu tenho Acompanhei desde a estreia, né? Então vamos lá Eu falo Silvete Vocês falam Montilla Tá bom? E a Silvete? Montilla! Boa sorte Aqui com o El que tem pra hoje Que a gente começou lá atrás Há três anos A gente viajou um ano e meio Passamos por maioria das capitais Foi bem legal De Manaus, né? Ao sul Foi bem legal Dá pra viagem? É gostoso, né? Porque é legal A gente tá com um amigo Aí a gente É eu e o Wagner A gente leva alguém daqui Ou pega de lá, né? É Quando viaja Pega alguém local É isso? Pega alguém local Pega algum lixo Não, mentira Pega... Não, não, não Você não pega nada Mas é isso É o que tem pra hoje Literalmente E aí como a Silvete falou Que a gente pegou a Thalha Que na verdade a gente não pegou Ela entrou e... Olha o visual dela Nunca vi você assim, ó Ou antes, depois As irmãs Galvão chegaram Hoje a gente veio aqui Mas tá sendo maravilhoso Eu... Como fala Eu amo sempre As coisas que a Silvete faz Porque é uma ajuda É um amigo E a gente tá fazendo Que seja maior Que cresça Que a gente quer Sempre fazendo coisa boa E eu me esforço muito Pra fazer sempre uma coisa boa Pra peça tá sempre legal Com todo mundo Você quer fazer, Amanda? Entra você Entra Pode sentar na cadeira A gente já vai começar o teste É o segundo toque aí? Já é o segundo E a gente já vai entrar doido Se vocês quiserem fazer Algumas imagens Essa menina Então, pô, gente Eu vou conferir os bastidores Já tô aqui nos bastidores Vamos ver a imagem aí É o que tem pra hoje Silvete Montilla E Wagner Cavalcante Sucesso sempre Nós sempre beijos Viu, gente? Do Papo Mix Sempre Só as mais bonitas Dando clonce Já falei O Papo Mix tem que ter um programa Mas ninguém Você não topou fazer programa comigo? TV, gente Boa música, amiga! Boa música, amiga! Olha, gente, esquece Gente, vocês acham que eu já devo ter uma certa idade? Sim ou não? Sim! Mais que 26, uma palma só 28 Valeu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí